Fala, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco! Hoje vamos falar um pouco sobre a negociação do Guarim, meus amigos. O Vasco contratou o Guarim e corre contra o tempo para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro. Outro reforço que pode pintar no Vasco é o do Felipe Ferreira, mas o impasse com o CRB pode travar o negócio. Bom, também vamos falar da renovação do Thales Magno, que está em percurso com o Vasco. Bom, eu queria, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a todos os nossos 30 mil inscritos. Muito obrigado a todos os vascaínos que estão aqui no meu canal. Sem vocês, esse canal aqui não teria chegado aonde chegou, não teria dado voos maiores, porque eu comecei apenas há uns 5, 6 meses atrás e o nosso canal já está nesse nível gigantesco. Muito obrigado mesmo! Eu sei que existem outros canais do Vasco, bem melhores do que o meu, mas eu agradeço a todos vocês por estarem aqui no meu canal e acompanhando sempre os meus vídeos. Muito obrigado! E, mais uma vez, vocês que fazem esse canal aqui crescer a cada dia e vocês que são os percussores dessa grande glória para mim. Muito obrigado! Bom, pessoal, o Vasco ontem fechou a contratação do Fred Guarim, de 33 anos, jogador colombiano que estava no futebol chinês. O Vasco corre contra o tempo para tentar escrevê-lo no Campeonato Brasileiro. Tem até hoje para conseguir esse feito. Tomara que o Vasco consiga escrevê-lo logo. E depende apenas de algumas documentações do time chinês, do último clube dele, para que o Vasco consiga escrevê-lo. Se não conseguir, infelizmente, a negociação vai melar e o jogador não virá para o Vasco, porque não tem como a gente ficar com o jogador sem ele estar inscrito no Campeonato Brasileiro. Torcemos para que a diretoria do Vasco consiga rapidamente escrevê-lo no prazo até de meia-noite de hoje, para que o jogador possa nos ajudar e muito nesse Campeonato Brasileiro. E não tem nada dessa de jogador, ah, está há muito tempo sem jogar, o jogador é fraco. Isso aqui não existe, isso, cara. O jogador vê para o Vasco, vamos abraçar o cara, vamos torcer por ele, porque se ele fosse para o rival, a mídia ia estar elevando ele, ia falar que era um novo deus do futebol. E torcemos para que ele no Vasco se destaque e cale a boca dos críticos. Já dando ele como jogador acabado e velho, coisa que se ele fosse para o rival nunca iria acontecer isso. A mídia a gente já sabe como que funciona. É isso mesmo. Bem aí, o Vasco corre também contra o tempo para tentar fechar a negociação com o Felipe Ferreira. A negociação pode até ter dado uma esfriada devido à batida de pé do CRB, que não quer liberar o jogador. Mas o jogador não pertence ao CRB, pertence à Ferroviária. A Ferroviária já acertou com o Vasco os detalhes da negociação. O jogador quer vir para o Vasco, ver como é uma grande oportunidade de jogar num clube grande e também numa Série A. E o CRB está fazendo um jogo duro, sendo que no contrato o jogador tem com o CRB na cláusula de algum clube da Série A. Fizer proposta, o CRB não iria se opor à negociação, coisa que não está acontecendo. O CRB não quer liberar o atleta de forma alguma e o Vasco pode até desistir dessa negociação. Vamos torcer para que tudo ocorra bem, porque é um bom jogador. Bom, e o Vasco tenta também a renovação do garoto Thales Magno. O jogador tem vínculo com a Live Pro até agora, no mês de outubro. E poderá trocar de empresário e passar a ser empresariado pelo Carlos Leite. O jogador pode sim renovar com o Vasco. Tudo indica que a renovação irá acontecer sem problemas. Mas sempre tem aquele pé atrás, né? Sempre tem alguma coisa que o empresário pode falar para o jogador. Mas vamos torcer aí para que tudo ocorra bem. O jogador fique em São Januário tranquilamente e que a multa dele seja bastante elevada quando ele for vendido para algum time europeu e o Vasco receba uma boa grana. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui sobre a contratação do Fred Guarim. Comenta se você acha que o Vasco vai conseguir escrevê-lo a tempo. E também comenta sobre o Felipe Ferreira, se você acha que ele vai ser jogador do Vasco ou se você acha que ele vai ficar mesmo no CRB. Bom, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Ascaina, a todos.